Música Oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou passar pra vocês uma receita para os fascinados por abacaxi Que é uma receita muito gostosa de bolo invertido de abacaxi Fica simplesmente maravilhoso, você tem que tentar em casa, tem que fazer pra aquele cafezinho da tarde Que eu tenho certeza que vai ser sucesso Primeiro que tudo, antes de fazer esse bolo, você tem que já pensar e programar em que forma você vai fazer esse bolo Não pode ser uma forma de fundo falso, senão vai dar errado, seu caramelo vai todo vazar e não vai ficar legal E precisa ser uma forma grande, bem espaçosa pra que entre todo o recheio Que você consiga fazer todo o design dos abacaxis no fundo e fique um bolo bem bonito Além disso, você tem que pensar também em que prato você vai desenformar esse bolo A gente precisa fazer o desenforme desse bolo ainda quente, num prato grande com bordas um pouquinho mais altas de preferência Pra que quando você vira o seu bolo, a calda não escorra e não vire tudo uma bagunça, ela fique dentro desse prato Então já planeja antecipadamente em qual forma você vai fazer esse bolo Uma forma que seja grande, que não seja de fundo falso Que você tenha um prato grande do tamanho da forma pra fazer o desenforme do bolo pra não dar nenhum problema depois Feito isso, já que programou certinho onde vai desenformar seu bolo Vamos então começar na preparação do bolo Primeiro de tudo, a gente tem que fazer a nossa calda de caramelo Pra fazer essa calda, você vai colocar numa panela o seu açúcar E vai deixar ele lá derretendo, 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 sem mexer A não ser aquelas leves, chacoalhadinhas na panela mesmo Não coloca nenhuma colher, nada dentro, só vai chacoalhando levemente a panela de vez em outra Pra não queimar o seu caramelo Você vai deixar ele ali derretendo até que todo o açúcar esteja derretido e tenha formado o caramelo Chegou nesse ponto, você tira a sua panela do fogo um pouquinho E você despeje ali a sua água quente Ele vai começar a borbulhar Vai parecer que deu tudo errado Vai começar a soltar bastante vapor Então faz essa etapa com bastante cuidado Mas é bem isso mesmo, não fica preocupado que vai dar certo Feito isso, depois que todo aquele vapor parou de soltar Ela vai estar fervendo ainda, mas não vai estar com tanto vapor em cima Você volta com essa panela pro fogo Aí sim, com uma colher de pau, você começa a mexer até que todas as pedrinhas de açúcar estejam derretidas Isso vai levar em torno de mais de 5 a 10 minutos até que tudo esteja derretido e a calda esteja formada Caso, assim como eu, você seja um pouquinho ansiosa E você viu que a calda começou a ficar um pouquinho escura demais E nem todas as pedrinhas derreteram ainda Se já tiver faltando pouquinha pedrinha pra derreter Você pode tirar do fogo e só separar essas pedrinhas de caramelo do ladinho E não usar elas no seu bolo Você tira elas ali manualmente com uma colherzinha Pra daí elas não irem pro seu bolo Mas é só se você sentir que a calda tá começando a quase queimar Se não, se você tiver paciência, você continua lá e vai esperando todas elas derreter que também não tem problema Feito isso, a sua calda está pronta Você vai colocar ela na sua forma O importante é que a forma já estar previamente untada com manteiga Pra garantir que vai tudo desenformar certo Que não vai dar problema nenhum depois Então, unta a sua forma com manteiga Despeja toda a sua calda no fundo da forma Completando bem todo o fundo dela E reserva, deixa ali no cantinho que depois a gente vai voltar a utilizar ela Depois disso, a gente vai começar a picar nossos abacaxis e fazer o design do nosso bolo Pra fazer isso, primeiro de tudo, você vai descascar o seu abacaxi Vai reservar as cascas do abacaxi que a gente vai voltar a usar elas depois Então, coloca todas elas dentro de uma chaleirinha e deixa separado, não joga fora E com o seu abacaxi descascado, você vai picar ele em várias rodelinhas, várias fatias É importante que essas fatias tenham aproximadamente um centímetro de espessura Não seja nem muito fino, nem muito grosso Você cortou todas as suas fatias Você vai vir com um cortadorzinho ou com a própria faca E você retira o miolo de todas as suas fatias também Feito isso, você vai dispor essas fatias dentro da sua forma Por cima do caramelo, formando o design que você quer Esse vai ser o desenho que vai ficar em cima do nosso bolo Quando a gente fizer o desenforme Então, tenta ali deixar bem organizadinho, bem bonitinho Pra daí depois, quando você desenformar o seu bolo, ele ficar bem bonito também Aqui no meu caso, eu coloquei uma fatia no centro E fui preenchendo como se fosse uma florzinha com as fatias em volta E aonde eu vi que sobrou um espaço muito aberto Eu fui colocando meia fatia de abacaxi pra preencher só esse espaço e não ficar tão vazio Depois de preencher todo o fundo da sua forma Caso tenha sobrado abacaxi, você reserva ele do ladinho também que a gente vai utilizar ele depois Se não tiver sobrado também não tem problema, daí a gente utiliza só as cascas Depois disso você vai pegar suas cerejas, vai cortar elas na metade E vai preencher cada miolinho de abacaxi com essa meia cereja Pra dar um acabamento melhor e ficar mais bonitinho Se você não gosta de cereja, você pode fazer também com ameixa, uva passa Ou então deixar ali um buraquinho, não tem problema Não é necessariamente obrigatório colocar alguma coisa ali no meio Mas se você colocar ele vai ficar mais bonitinho e uma aparência mais legal depois quando a gente desenformar Feito isso, criou o seu design, tá lindo, maravilhoso? Deixe de lado novamente essa forma E agora sim a gente vai começar a preparar a nossa massa Primeiro de tudo, pra fazer a nossa massa, a gente vai coletar o suco do nosso abacaxi Como que a gente faz isso? Aquelas cascas que você deixou separado, você vai colocá-las numa chaleira Vai preencher elas com água e vai levar pra ferver Após elas estarem fervidas, você vai ver que você criou basicamente um chazinho de abacaxi Você vai coar esse chazinho, você vai deixar ele reservado, que talvez a gente precise dele E você vai pegar suas cascas cozidas e você vai bater elas no liquidificador Ou num processador de alimentos, até elas ficarem bem, bem processadas Se por um acaso sobrou abacaxi, a polpa do abacaxi enquanto você estava fazendo a montagem Você pode processar essa polpa junto com as cascas Pra tirar mais líquido do abacaxi e mais suco Pra o seu bolo ficar ainda mais saboroso Se não tiver sobrado a polpa, não tem problema Você faz só com as cascas que vai dar certo também Após processar essas cascas e elas estarem bem processadinhas Você vai coar elas e retirar todo o líquido possível que você conseguir dessas cascas Pra essa receita, a gente precisa de uma xícara de suco de abacaxi Então você vai tirar o máximo possível do sabor do abacaxi que você conseguir das cascas Da polpa processada E se por um acaso você não conseguiu completar uma xícara Você pega aquele chazinho que a gente deixou reservado de abacaxi E preenche a xícara até chegar na quantidade que a gente precisa Se você não quiser fazer todo esse processo Já que está sendo muito trabalhoso Ah, não é pra mim Você pode comprar aquele suco concentrado de abacaxi no mercado também E utilizar uma xícara daquele suco Mas saiba que aquele suco vai deixar um gosto um pouquinho mais industrial no seu bolo Se você fizer todo esse processo que eu estou te passando aqui agora O seu bolo vai ficar mais gostosinho Com um gosto mais natural de abacaxi e bem mais gostoso Então feito isso Conseguiu pegar uma xícara do suco do abacaxi Você vai deixar essa xícara reservada E a gente vai fazer a nossa massa Pra fazer a massa, primeiro de tudo você vai pegar uma vasilha E nela você vai colocar os seus ovos E dar uma leve batidinha neles Só pra quebrar as gelas Depois disso, acrescenta o seu açúcar E mistura bem até tudo ficar bem homogêneo Ficou homogêneo, vamos acrescentar o óleo Vai misturar tudo muito bem novamente Até ficar homogêneo novamente Cuidado pra não misturar muito rápido Quando você adicionar o óleo Pra não basar o óleo pra tudo quanto é canto Fazer a maior bagunça Feito isso, ficou homogêneo A gente vai acrescentar o suco do abacaxi Aquela xícara que a gente acabou tirando Da polpa, da fruta, das cascas da fruta Acrescenta esse suco na sua massa Mistura tudo muito bem Até tudo ser bem incorporado E daí você vai ver que a sua massa Ela ficou bem líquida É assim mesmo, não precisa se preocupar Não tem problema Chegou nesse ponto que ela tá bem líquida Que tá tudo bem homogêneo A gente vai acrescentar a nossa farinha Aos pouquinhos Pra que toda ela seja incorporada na massa E não sobre nenhum gruminho de farinha Mal misturado ali Então mistura tudo muito bem Vai acrescentando a farinha aos poucos Misturando, acrescenta farinha, mistura Acrescenta farinha, mistura Até que tudo esteja bem homogêneo Assim que chegou nesse ponto Você vai ver que a sua massa Ela já vai sair daquela consistência De massa de bolo mesmo Tá tudo certinho A gente só precisa finalizar Acrescentando o nosso fermento E o sal Acrescenta o fermento e o sal Mexe bem rapidinho Só pra incorporar esses dois na massa E a sua massa está pronta Linda, maravilhosa Prontinha pra ir pro forno E fazer esse bolo maravilhoso Então você vai pegar a sua forma Que já está lá com a sua calda E com seus abacaxis Todos modelados, bonitinhos E você vai despejar Essa sua massa por cima do abacaxi Despeje toda a massa ali Leva ela pra assar Forno pré-aquecido A 200 graus mais ou menos Durante 40, 45 minutos É até fazer o testinho lá do palito Que ele saia limpo, bonitinho Não precisa colocar em banho-maria Não precisa nada disso Você coloca ela direto pra assar No forno normal mesmo Nesse tempo que vai dar certo Depois do tempo de assado Que você fez o teste do palito E você viu que está bonitinho Por dentro, está assadinho A gente retira o nosso bolo do forno E com ele quente ainda A gente vai ter que desenformar Eu sei que dá um medo Pra desenformar as coisas Ainda mais quando elas estão quentes Por isso mesmo Que você tem que garantir Antes mesmo de começar a fazer a receita Que você vai ter um prato Grande o suficiente Pra conseguir fazer o desenforme E que esse prato Ele tenha umas bordinhas Pra não basar caramelo Pra tudo quanto é canto Porque esse caramelo vai estar quente E ele pode acabar te queimando E a gente não quer que isso aconteça Então, tirou o seu bolo do forno Você vai colocar o seu prato Grande o suficiente Em cima da sua forma Com muito cuidado Com bastante pano e luva na mão Você vai segurar embaixo da sua forma E você vai virar tudo isso de ponta cabeça Virou tudo isso de ponta cabeça Você vai colocar isso em cima de uma mesa Em algum lugar E você vai deixar parado assim Pelo menos um minutinho Esse tempo vai servir pro bolo absorver Toda a calda possível Que ele vai conseguir E vai ficar mais caramelado ainda E mais gostoso ainda Então deixa ele paradinho ali Pelo menos um minutinho Pra garantir que essa calda Vai ser bem absorvida Feito isso Passou um minuto Com muito cuidado Com bastante pano Luva na mão de volta Você vai lá e você retira A sua forma de cima do bolo E ele é pra estar maravilhoso Lindo Gostoso Cheiroso Brilhoso Com aquele caramelo maravilhoso em cima Aqueles abacaxis bem No design lindo Que você já fez antes Perfeitinho Se por um acaso Quando você for desinformar Algum abacaxi ficou grudado na forma É só você tirar o abacaxi da forma E colocar no lugar que ele deveria estar Que vai dar tudo certo também Se todos ficaram grudados em cima da forma Que daí teve alguma coisa errada ali no seu caramelo Ou na hora de untar Mas eu tenho certeza que você vai dar um jeito de salvar também Feito isso Tá desinformado Seu bolo tá lindo Maravilhoso É só comer Se deliciar Não tem por que esperar Ele quente fica uma delícia Ele velado fica uma delícia Ele de qualquer forma fica uma delícia Que esse é um bolo que fica gostoso de qualquer jeito Então é só se deliciar É só aproveitar É só comer esse bolo maravilhoso E aproveitar esse caramelo Esse conjunto do abacaxi com caramelo Com tudo ao mesmo tempo Que fica divino De verdade Enfim gente É isso por hoje Não se esqueçam de se inscrever no canal Dar like no vídeo Compartilhar o vídeo com todo mundo Fazer essa receita em casa E depois compartilhar aqui comigo O que vocês acharam Me seguir nas redes sociais E todas aquelas coisas de sempre Ok? Muito obrigada por terem assistido até aqui E não se esqueçam de stay sweetly ever after Beijo Tchau Aqui eu estou fazendo uma massa Primeiro de tudo Para fazer a nossa massa A gente vai precisar retirar o suco do abacaxi Como? Tchau 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 Tchau